Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de sexta-feira no ar e o vídeo de hoje é para falar com vocês de uma série que eu adoro, que é Emily in Paris. Eu amei a primeira temporada da série, foi uma série que eu assisti assim, né gente? Eu devorei. Eu acho que todo mundo que começou a assistir Emily in Paris devorou a série muito rápido, porque é uma série que tem um ritmo muito bacana, daquelas séries que é ótima para você maratonar. Então se você ainda não assistiu, o que eu acho difícil, ainda dá tempo de você assistir antes da chegada da segunda temporada. A segunda temporada vai chegar no dia 22 de dezembro deste ano, tá pertinho. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o que pode acontecer nessa segunda temporada, né? O que podemos esperar dessa segunda temporada de Emily in Paris. Lá na primeira temporada a gente viu que a Emily, ela se envolveu meio que num triângulo amoroso, né? Ela se envolveu com o Gabriel e esse interesse foi mútuo, mas o Gabriel já tinha um compromisso com a Camille, né? Que acabou se tornando uma grande amiga da Emily. Então assim, né gente? Problema em dose dupla, né? E pelo que a gente pôde perceber por algumas das entrevistas da Lily Collins, do Lucas Brava e até do Darren Star, parece que a Emily vai estar muito focada no seu trabalho nessa segunda temporada, né? Se ela já estava focada no seu trabalho na primeira temporada, nessa segunda ela vai estar mais focada ainda no seu trabalho. Que já lhe dá muito trabalho, pra falar da internet pra vocês, né gente? Mas uma coisa é óbvia, uma coisa é clara, eu acho que vai surgir ali algumas tentações em alguns momentos, porque a gente sabe que Emily e Gabriel, eles se deram bem, eles tiveram uma química, uma conexão muito bacana. Então eu acho que em alguns momentos vai surgir uma tentação. Vocês acham que a Camille já sabia desse interesse que a Emily tinha pelo Gabriel e vice-versa, né? E ela vai revelar isso pra eles nessa segunda temporada? Ou vocês acham que ela vai descobrir tudo que rolou lá na primeira temporada, agora nessa segunda temporada? Porque pelo trailer a gente também pôde perceber que a Emily vai estar mais conectada com as amigas, tanto com a Mindy, quanto com a Camille, e vai deixar o celular um pouquinho de lado? Será que a Emily vai conseguir, né? Porque se vocês se lembram bem, ela também tá trabalhando como influenciadora digital. E tem até um momento ali que elas estão de férias, que elas estão fotografando, e que a Emily fala, não, eu vou curtir o momento, eu vou deixar pra postar isso depois. Então ela tá mais conectada com as amigas e menos desconectada das redes? Será? E a gente também pode esperar um novo interesse amoroso para a Emily nessa segunda temporada. Que demais, né gente? Eu gosto disso, eu gosto de fogo no parquinho, Eu acho que mais uma pessoa, mais um interesse amoroso ali pra Emily vai dar um choque ali, né? Vai bater de frente ali com o relacionamento dela com o Gabriel, então assim, gosto muito disso. E esse interesse amoroso da Emily, ele será o Alfie. Ele é um cara sarcástico, cínico e encantador. Olha só que personalidade, né? Ele se recusa a conhecer mais da cultura local, ele se recusa a falar francês também. O relacionamento deles vai começar daquela forma clássica, inimigos que acabam se apaixonando. Tá, vai surgir esse novo interesse amoroso na vida da Emily, mas... Mas será que a história dela com o Gabriel vai ficar pra trás? É página virada mesmo? Será que pode acontecer um trisal, né? Será que ela pode se envolver num relacionamento junto com ele, com a Camille? Será que eles podem se tornar um trisal nessa segunda temporada? Sobre isso, o Lucas Bravo falou a seguinte coisa, né? E ele citou alguns momentos aqui, como aqueles momentos em que a Camille, ela dá um beijo na Emily e ela fala, olha, não sinto muito por isso, queria mesmo ter te dado esse beijo. Como aquele momento também em que a Emily e a Camille, elas tiram uma foto deitada na cama e aí o Gabriel, ele fica olhando aquela foto no celular dele, admirando a cena, desejando estar ali entre as duas, né? São pequenas sementinhas, disse o Lucas Bravo. E ele completa dizendo, acho que o Darren Star quer que a segunda temporada seja mais mente aberta. O que vocês acham, gente? Vocês acham que seria legal os três juntos? E em uma entrevista, o Darren, ele também fala sobre o trabalho da Emily e ele revela que a Emily estará mais pé no chão nessa temporada. Que agora ela é uma residente da cidade e que está construindo a sua vida lá. Eu sei que pelo trailer que a gente pôde ver, que a Netflix já liberou pra nós, né? Que tá aqui o link no box de descrição pra quem quiser acompanhar. Essa temporada parece que vai ser tão leve quanto a primeira temporada e eu acho até que mais, né? E eu acho que os desafios vão ser outros também, vão ser desafios diferentes. Já está há algum tempo em Paris, já conheceu bastante gente, já está se enturmando, já está fazendo parte da sociedade parisiense. Então eu acho que a gente vai ver novos desafios. Podemos esperar muitos looks no estilo dramático que só a Emily tem, né? Porque o estilo dela é bem dramático, então a gente pode esperar looks tão dramáticos quanto os looks que a gente viu na temporada passada. Acho que a gente também pode esperar aquela pitadinha de alto astral, inclusive com as meninas de férias. Acho que vamos ter cenas muito bacanas desses momentos. E do restante da temporada também. Espero que seja uma temporada boa, uma temporada leve. E eu tô muito ansiosa pra que chegue logo dia 22 de dezembro pra maratonar essa série. Me conta aqui se vocês assistiram, se vocês aí estão super ansiosos também pra essa segunda temporada. E se vocês vão assistir, né, gente? Comentem muito aqui embaixo o que vocês esperam dessa segunda temporada de Emily in Paris. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado dessas atualizações. Te espero no vídeo de segunda-feira. Um super beijo no seu coração. Fique com Deus e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus